7h39, estamos de volta com imagens ao vivo da Cinelândia, onde milhares de pessoas se reúnem e pra onde muita gente ainda vai hoje. Mais cedo, amigos, companheiros de militância e parentes gravaram depoimentos sobre a Marielle Franco e o Anderson Gomes. E é com a homenagem das pessoas que mais admirávamos dois que a gente encerra o RJ. Até amanhã. Quem são essas mulheres negras que estão na favela, seus filhos, suas perdas, suas lutas, seus trabalhos? Marielle Franco! Anderson! 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 Anderson era uma pessoa muito boa. Ele se resume como a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Eu sou a Marielle desde meus 4 anos de idade. Marielle sempre foi um espelho pra mim. A sensação é que mataram a gente. Tá doendo demais de todo mundo. Você vê todo mundo chorando. Uma despedida, uma guerreira, uma amiga e uma inspiração de vida. Mulher negra, favelada, mãe, mas que lutava por todas as pessoas. Ela era humana, ela era humilde. É um ataque à democracia. É um ataque à cidade. É um ataque às instituições da cidade. Ela caiu, mas nós não vamos. Até porque ou a gente derrota tudo isso que está aí, ou a gente vai deixar de existir. R.J. 2ª edição. Oferecimento SESC. A transformação das pessoas é a nossa cultura.